A história de um comédia que foi preso pela polícia. Ele é apontado como o integrante de uma quadrilha violenta que agia na nossa capital. O Beissola andava suave, como se não tivesse boleto sem aberto com a justiça. Os policiais não visualizaram que o Beissola roubou. O que traz a história é o garotinho da praia, o Vida Louca. Vamos ver! E olha, as prisões não pararam por aí. Desta vez, os homens da DEPRE conseguiram prender o Willemis. Esse que você está vendo aí é o Willemis Gonçalves Evaristo, 19 anos. Os policiais foram até o bairro Gurubi e o prenderam após cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele que é conhecido como o Willemis Boger e também como o Beissola. Foi preso, já está também à disposição da justiça e agora o delegado Cadena Júnior, titular da DEPRE, dá mais informações. Em agosto desse ano, o Greco fez uma operação chamada Remunescentes, onde conseguiu prender o tom de 7 indivíduos que tem como líder o Luiz Javeleta. Então, ele foi preso com essa quadrilha e ficou faltando um indivíduo pra ser preso. Ele conseguiu a explicação policial. Então, estava fazendo diligência ali na região do Gurubi e a equipe que se encontrou com o Willemis Boger. O apelido dele é Willemis Boger ou então Beissola. O pessoal conhece ele na rua, no mundo do tráfico, como Willemis Boger. Em alusão ao nosso professor Willem Boger, jornalista de antigo de futebol. Mas foi difícil localizá-lo. Ele estava há algum tom de dois meses aí foragido, sem ninguém saber o local para dentro dele. E foi sorte, não, foi competência dos policiais da DEPRE que se depararam com ele na rua e fizeram sua prisão. Quando teve a operação Remunescentes, foi prendido droga, né, skunk, armas. Porque essa quadrilha não é só de tráfico. Por isso que o Greco fez essas prisões. Essa quadrilha também estava relacionada a assaltos às instituições financeiras, no interior do estado. E tentaram fazer um assalto, um furto, né, qualificado, arrombando a agência ali do bairro Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, do Jockey Club. Então, não conseguiram, mas aí o Greco, com uma grande atuação lá, conseguiu identificar e prender todos. Aproveitando essa oportunidade, Cadena, essa super maconha, esse skunk, ela está mais presente aqui em Teresina, no estado do Piauí? Infelizmente, está tendo cada vez mais apreensões do skunk. Então, a gente já vê que está dominando aqui a região Teresina, essa maconha mais forte, né. Então, o pessoal não quer mais aquela maconha assim, eles querem uma maconha que tenha uma sensação alucinógena bem maior. Também um estrago bem maior nas células do nosso cérebro. Obrigado. Obrigado.